Olha só, bólido viralizou, o bólido viralizou. Vamos ver um pouquinho aí dessa história desse bólido, vai. Olha, uma imagem registrada há alguns minutos no céu de Varginha chamou a atenção de muita gente. Dá uma olhada nesse vídeo que acaba de chegar agora, nesse exato momento aqui para a produção da TV Alterosa. O que seria esse clarão? Deixa a imagem passando, pode deixar. O que seria esse clarão registrado aqui no céu de Varginha. Olha, eu já tenho registro de outras cidades que esse clarão foi visto. Ele seria, no primeiro momento, um meteoro que cruzou a nossa região. E eu tenho aqui, viu? Eu já tenho aqui a Maria Joana de Alfenas, falou que lá em Alfenas ela também viu. Quem mais? O Rafael Lemes de Campanha, falou em Campanha eu também vi, mas não consegui registrar. A Jerusa Reis falou que viu essa luz também em boa esperança. Meu Deus, então passou em várias cidades. O meteoro entrou na atmosfera às 6h37 da noite desta segunda-feira. E possivelmente também foi visto no Paraná, além de Minas e São Paulo. Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, o Bramon, a luz era um grande bólido, um meteoro brilhante. Em alguns lugares em que foi visto, o rastro de luz teve trajetória de mais de 10 segundos. Veja que em alguns casos é uma luz verde. A suspeita dos especialistas neste caso é de que ele tenha sido originado por material humano retornando à atmosfera. Segundo Marcelo de Sico, astrônomo do Observatório Nacional, foi possivelmente a reentrada de lixo espacial que gerou o bólido. O registro mais oficial foi feito no Observatório do Pico do Dias, no Laboratório Nacional de Astrofísica do MCTI, que fica aqui no sul de Minas. Mas agora, quando você vê algo assim no céu, à noite...